Os Jornais Anunciaram O primeiro casamento com a filha do fazendeiro Eu fui assistir o rodeio, mas cheguei tarde demais O último concorrente é um bonito rapaz A filha do fazendeiro começou a fazer cartaz Garanto que esse moço ele monta e não cai Com essas palavras da moça o rapaz até sorriu Mas foi no primeiro pulo que o pobre moço caiu Muito cheio de vergonha da mangueira ele saiu O dono se alvorou o baio e nem da moça se despediu Disse que é o fazendeiro Esse é o rei dos moradores Aí eu me apresentei O fazendeiro aceitou No prazo de meia hora O talvo não se entregou Quando eu saí da mangueira De cheiro ele me chamou Pro fazendeiro eu disse Descobri um exagero Não vim concorrer ao prêmio Também não quero dinheiro Se eu fosse sem compromisso Seria um dos primeiros Mas como eu sou casado Vim da lição pro solter Vim da lição pro solter Interro Legenda Adriana Zanotto